Mas a Gui, no vídeo de hoje, vai ser muito massa. O Gui, mano, comprou um Golfo GTI novinho. Coisa mais linda do mundo. E, mano, ele tá moscando. Tá moscando. Tá moscando. Tá moscando. Não é possível. Não é possível. Não é possível. O que é? Eu comprei várias balutas aqui no carro. O carro novo dele com o GTI preto. Aí. Olha ele moscando, moscando. Tá moscando ali. Olha os amigos aqui. Mano. Oi, Gui. Oi, Gui. Oi, Gui. Oi, Gui. Oi, Gui. Por que não vai responder o que tá falando aqui? Ele tá gravando, gente. Um vídeo de sinuquinha. Rapaziada, ele já ganhou maldade. Olha, meu Deus. Vem cá. Olha, esses adesivos é brabo. E beijoso fica. Puto. Aham, aham. Gostei. Vai ser real. Mano, o Coronado vai me ajudar a plotar isso aqui agora. Dicas para uma boa aplicação do seu adesivo. Deixa eu ler isso daqui. Lê, lê. Porque você é um incompetente, né, cara? Vamos descer logo. Vem cá. Três aí. Desce aí. Rapaziadinha, eles estão valendo dinheiro. É isso que tá complicado. O Gui tá jogando sinuca como profissional da sinuca? O cara é o melhor do mundo com a mão na sinuca. Bom, rapaziadinha. Aqui está o Golfo GT, mano. Novinho do Gui. E, mano, nós vai bagaçar esse carro inteiro, mano. Com vários adesivos. Tá aquele jeitão que nós gostamos. De quebrada, moleque. Mano, eu gosto muito. De verdade. Eu queria colocar adesivo no meu carro inteiro. Ah, você gosta? Que eu vou colocar assim. Não, só que tipo assim, se colocasse bonitinho, legalzinho, beleza. Mas do jeito que eu quero colocar, não quero ficar legal. É, quero colocar tipo só pra ver como é que fica. Se ele quiser deixar, problema é dele. Mano, vamos ver se vai ficar massa ou vamos ver se vai ficar uma bosta, tá ligado? Mano, eu comprei vários adesivos. Da hora. Tipo, eu colocaria na minha saveira, tá ligado? Ó, um aqui em cima. Esse eu colocaria muito. Ó, esse aqui ó. Parco pra colocar aqui no cantinho, tá ligado? Várias marcas. Marcas. Então, mano... Isso aqui, Elton. Se você falar pro seu filho, a gente vai ter que tirar a cana na piscina, tá? Mano, porque o síndico tem que aparecer nas piores horas, né? Então bora, rapaziada. Os meninos já estão começando a abrir ali. E vamos ver se essa trollagem vai dar certo, mano. Quem queria esse tipo de vídeo, mano? Carro novo tem que ser trollado, mano. O Léo Dahorn te voltou. E, mano, vamos acabar com tudo nessa casa. Quem aparecer com carro novo aqui, mano, só vai ser trollagem em cima de trollagem. Assim, parceiro. Igual nas antigas, tá ligado? Vamos acabar com tudo. Bora? Então, rapaziada. A gente começou esse vídeo pra vocês e eu quero apresentar o site da Blaze. Isso mesmo, rapaziada. O site da Blaze é um site de jogo onde você pode ganhar dinheiro real. Mas, lembrando, tem que ser maior de 18 anos e não pegue o seu dinheirinho guardado pra poder jogar no site da Blaze, tá ligado? Tem que pegar um dinheirinho que esteja sobrando pra você se divertir e fazer mais dinheiro. Demorou? Então, meu parceiro. Eu vou explicar como que funciona pra você jogar aqui no site da Blaze. Mano, rola aí, coronadinho. Olha o coronado, mano. Já tô na Blaze. Já ganhou um dinheirinho extra? Aham, aham. Fá nóis. Mano, esse aqui, rapaziada, é o modo Crash, mano. Como que funciona o modo Crash, Léo? Tá vendo essa linha subindo, subindo, subindo? Você tem que tirar o seu dinheiro antes do jogo crachar, tá ligado? Tá vendo? Bom, gente, eu vou colocar quentinho aqui. Eu tenho que retirar meu dinheiro antes do jogo crachar. Esse número aqui é o multiplicador, tá ligado? Tá multiplicando o dinheiro, tá multiplicando. Vai, por dois, por dois. Ah, tira, tira, tira. Já vou tirar já, né? Tirei. Rapaziada, eu consegui, mano, 455. Você viu? E já ia crachar. Se eu não fosse esperto, rapaziada, eu ia perder, mano. Mas eu ganhei 455. Rapaziada, agora o modo Double. O modo Double consiste numa roleta com três cores. Mano, a vermelha é vezes 2. A cinza é vezes 2. E a branca é vezes 14. Então, eu vou colocar aqui mil reais. Milzinho. Cara. No vermelho. Porque aqui, ó. Você já foi no cinza. Ah! Coloquei no cinza. Agora foi no cinza. Eu fui no cinza. Era pra mim ter que ir no vermelho, mas agora vai cinza. 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 Mano, tem que ir muito cinza. Caiu, caiu, caiu no cinza. Caiu no cinza. Ó a bomba internet. Tira ali lá em cima. Caiu no cinza. Me deu uma trabalha na minha internet. Que susto. Que sorte. Olha, olha, é muita sorte. Eu ia no vermelho, eu fui no cinza e ganhei. Foi mil real. Mil realzinho. Tô com 5.666. Meu Deus. Mano, agora eu vou no Mines, rapaziada. O que que é o Mines? O Mines, ele se consiste em uma... É um campo minado. É um campo minado, né? Um modo mais fácil de falar. Aqui ó, vou colocar mil reais na quantia. Aqui você coloca o tanto de minas que você deseja, tá ligado? E quanto mais diamante você for achando, mais você vai multiplicando o seu dinheiro, tá ligado? E se você clicar na mina, bum, explode e você perde tudo. Bora? Bora. Começando o grande jogo então, rapaziadinha. Vai. Vai. Você pegou rapidinho. Nossa. Rapidinho. Toma, toma. 2.400 reais. Dobrou o dinheiro. Mano, olha. Aí você retira aqui ó. Mano. Mano. 7.100 reais. Gente. Meu Deus do céu. Você leva uma renda extra? Aham. Você ganhou meu salário? Mano, então é o seguinte. Se você também quer jogar, vou explicar pra vocês como deposita. Tem, mano, Pix, que é o modo mais rápido de cair na sua conta. Tem Visa, Mastercard, tem PicPay, tem transferência bancária e também tem boleto. O Pix cai na hora, tá rapaziada? E, gente, a Blaze, mano, tá dando prêmios de boas-vindas para os novos jogadores. Léo, o que que é esse bônus de boas-vindas? Mano, é bem simples. Se você colocar 100 reais, você vai ganhar 200. Eles vão dobrar, tá ligado? E isso até mil reais. Então, por exemplo, você colocou 300 reais, você vai ganhar 600. Lembrando que 300 é de bônus. É isto, mano. Cara, vai aqui no comentário fixado, entra na plataforma da Blaze. E lembrando, mano, jogue com responsabilidade. Demorou, rapaziadinha? Olha quem chegou. Eu tava lá de cima. Nossa, tem uma rodinha. O que que é? Aham. Não, cara, nem... Nem fez nada com o carro. Não, ainda não. Mano. Mas, mano, usar adesivo é legal, tá ligado? É, não, é. Vai ficar legal. Se for o que eu tô pensando, aquele quadradão, mas você vai botar em cima ou você vai Não, vou fazer no capu. Aí tem vários, mano, ó. Tem Spark, esse aqui. Ah, vai abrindo esse aí, tio. Eu quero um tipo de vídeo desse no meu. Quer? É legal, né, mano? Eu sei. Eu sou um cara legal. Ó, tem dos dois lados ainda, Thiago, ó. Nas duas portas. Nossa, legal. Ah, não. Vai ficar nervoso. Vai ficar legal. O Golf GTI dele vai ficar... Eu transformei o carro do meu amigo num carro de corrida. É. Vai ficar tipo de molecão, tá ligado? Vai ficar tipo... Brabíssimo. Mano, deixa eu arrumar alguém que sabe colar adesivo. É verdade. E aí? O coronado não é... Eu comprei até esse negócio aqui, ó. Pra colocar nos olhinhos de gato aqui na frente, ó. É, legal, hein, mano? Legal, né? Vai ficar brabo. Vai ficar massa. Mano, vamos ajeitar tudo aqui. Porque daqui a pouco o Gui, ele vai... Deixa eu colar isso aqui. Ali no vidro? É. Então vamos. Vai, eu tô com você. Não, eu sou bom. Você é bom mesmo? Sou. Então vai, então. Aqui, ó. É aí mesmo. Invejoso fica... Tipo, dói dedo pra cima... Ui, mano, faz certo. Não, não. Vou falar aqui. Ô coronado Veno. Ficou no Noir, viados. Vai isso aí. Ô coronado Veno. Gente aí, caralho. Segura aí. Bota aqui, ó. Mas só o palmo não é o mesmo palmo que o dele? Mas coloca aí quatro dedos, oito dedos, ó. Meu Deus, é isso? Não. Muitos dedos. Não, muito juvenil, Serginho. Vai, segura essa câmera aí. Vai, deixa eu fazer. Vai, deixa eu ver. Aí, mesmo a bosta. E por que que... Nossa. Ai, tá quente pra caralho. Vai quebrar o vidro. Vou deixar que eu tiro. Ah, esse cara tá querendo muito fazer. Tá tendo briga pra quem faz. Ô, Lu. Não, 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 não. Você já tá tirando meu bagulho. Não, não, não. Tá bom, não, tá bom. Tem que sair devagarzinho, devagarzinho. Eu sei, eu sei, ó. Thiago, não rasga, não rasga. Mano, olha isso, rapaziada. Olha como tô rapazada. Olha isso. Não, Thiago, mano, olha aí. Ficou muito massa. Juro. Vai rasgar o dedinho. Que isso? Ah, não. Ficou muito massa isso aqui. Juro. Não ficou mesmo? Eu deixaria muito. Eu deixaria muito, ó. Que você vai amar a minha colagem aqui. Aí vou mijar até lançar. Invejoso. Mano, ficou muito massa. Que isso? Sai da minha frente, moleque. Vou colocar um zonho. Olha isso, mano. Mano, ficou muito massa. Juro. Esse aí tem que cortar. Tem que cortar assim? Metade em cima. É, é. Corta no meio, porque é metade aqui e metade aqui. Você trouxe a tesoura? Não, mas a minha vai trazer um negócio muito... Que vai dar pra cortar. Tipo, mão. Como assim? Ele não vai ali de uma vez? Ele não fica em cima da... Do farol. Ah. Esse aqui. Esse aqui, vamos colar esquenta. Ah, e que que você fez, Coronado? Não. Ai, Coronado. Esses caras são muito incompetentes, mano. Ah. Vamos colar esquenta. Nossa, Coronado. Nossa. Juro. Ah, mas não vai... Rapaziadinha, olha os meninos. Mais pra cá, mais pra cá. Mais pra cá, mais pra cá. Pra esquerda, pra esquerda. Boa, mano. Isso aqui é trampo de pessoas que sabem trampar com trampo. Vamos lá. Vamos lá. Tá louco, Teco. Faz isso não. Tá maluco. Vixe Maria. Acabando o carro do Geek. Caramba. Calma. 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 e bad boy vidro de trás tá ligado e a gente faz aí os quadradinhos quadradinho foi o papel mais ruim que eu comprei na minha vida e nós não sabe qual adesivo não é desse jeito que você coloca uma cabecinha depois você vem tirando assim ó não é 100% no meio no meio você tá vendo que o vídeo tem até as divisórias do mei né você sabe cala a boca a boca ó muito mais rápido que vocês e nem perdeu os pedaços ó nossa pega essa pai bad boy o anúncio tava desse tamanho e agora ficou um é um palmo é não tá começou a chover rapaziada ficou brabíssimo olha isso aqui coloquei esse aqui ó mano gol foi um jeito aí como ficou com o bagulho não ficou não mano parece até as lanterninha tô louco ficou legal pra caramba se eu fosse o guia não tirava ó nossa ficou legal aí na frente hein mano tá dando certo rapaziadinha tá dando certinho boa a chuva caindo tá fazendo trovoada rapaziadinha isso aqui eu vou colocar aqui do ladinho vamos ver se eu vou conseguir manjar pro coronado pelo amor de deus ah o pai é brabo se você não reclama não ó ó ó ó ó ó ó ó chama fio olha a gente gente diz que passou segura que sim a tira-covo que eu vou passar aqui ó e onde marcando acha que uma inficia antes do colagem agora nem meu parceiro tá aqui e nãoucker deve ser mais alto o clã valor caiu aí tá bom Cheese Nossa, certinho, pai. Nossa, mano, ficou muito massa. Coronado seu, você tá perdendo pra mim no envelope, tá? Tira aí agora. Coronado ficou com a parte mais difícil. Ó, mais brabíssimo. Ficou legal? Ficou brabíssimo. Já colou outro lado? Não, ainda não. Tira aí. Ó, nossa, mano, olha isso. Mano, ficou muito massa. Ah, não que é isso aqui? Olha o que eu vou fazer com o seu adesivo, ó. Ó, você cortou com a mão. Mano, sem bolhas. Mano, se eu posso seguir, eu não... Não, eu andava o carro desse jeito. Eu não tirava, juro. Ficou muito massa, mano. Muito, muito massa. Mano, ficou muito massa. Tiago, vem ver. Vem ver, Ti. Ti. Tá na frente? Vem ver como ficou, juro. Não, e olha a frente. Moleque. Não, olha isso. Olha isso de frentezinha. Eu gostei. Gostou? Gostei. Mano, eu achei massa também. É, carro de corrida, mano. Não, ficou carro de corrida, carro de moleque doido. Lembra que você já teve um dedo? É, eu tive um branco, mano, lá no passado. Foi meu primeiro carro, mano, Golf GTI. Você tá doido, lembra dele, hein? Vamos ver esse aí, Coronado. Maior toque, tá? Cadê o Teco? Não, esse aqui ficou legal, hein? O Teco tá enrolando. Ele falou que ia fazer isso mesmo com você. Falou que você ia ficar procurando e ia ficar desviando você. Ó, vou colocar esse outro lado aqui, hein? Você vai fazer até embaixo, Julinho? Ó, ó o Julinho fazendo a continuação no para-choque. Envelopador. Bora, rapaziadinha. Vou colocar esse lado aqui. Vamos ver se vai ficar top também. Rapaziadinha do céu. Vamos colocar aqui. Tava aqui mal medo, né, Julinho? Um, quase colou aqui embaixo. Tava até no vento. Aqui, né? É. Ficou nervoso. Boa, pai! Boa! Perfeito, perfeito. Ficou não, mas ficou bonito, hein, moço? Vou falar uma coisa de você. Vai vir um tourão, né, Ti? Meu amigo. Mano. Isso aqui ficou... Mano, eu juro, no meu carro eu quero colocar isso aqui. Nossa, ficou legal. Isso ficou legal. Eu quero colocar um... Ai, tirei. Nossa. Deixa eu ajudar você. Sai, aqui. Desse lado. Para. Sai de mim. Tá jogando, tá jogando. Ah, agora não. Se você puxar errado, você vai vir? Aqui. Para, Vi. Mano, você tá fazendo... Sai, 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 sai. Você tá fazendo errado, mano. Tá certinho. Aqui, ó. Eu vou arrumar essa partinha de cima pra você. Então, arruma. Ó. Ó. Certinho, pai. Ó, comenta que você arrumou mesmo. Tô espelta. Ficou? Ó. Ficou bom. Pra colocar o que arrumou. Ficou bom mesmo. Nossa, boa? É isso. Possa. Possa, mano. Ficou muito massa. Mano, olha isso, rapaz. Olha. Que massa que ficou aqui, mano. Ficou muito mais rápido. Nossa, mano. O carro do Gui deu outra cara, juro. Rapaziadinha, começou a chover agora. Mano, já era. Mas, mano, terminamos a trollagem. Mano, coloquei esse adesivo. Coloquei esse aqui. Aquele ali, mano, invejoso. Fica puto. Você tá louco, mano. Olha aqui. Que massa que ficou. Olha esse aqui, mano. Cortadinho no farol. Ficou bagulho louco. Corre, corre, corre. Vamos subir a assistir filme. Tá chovendo. Olha aqui atrás também. Rapaziada, mano. Vou fazer um mega videoclipzão desse carro pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, rapaziada. Em 3, 2, 1, segura, mano. O mega videoclipzão desse Golf GTI do meu amigo Gui Nobre, que acabou de ser trollado. Bom, rapaziada. Esse vídeo é o clipe finalizado, mano. Agora não dá mais pra ficar aqui, porque tá chovendo pra caramba. E, mano, vamos nessa. Mano, ai, tá chovendo pra cacete. Essa que é a trollagem. Rapaziada, aguarde os próximos vídeos, que é mostrando pro Gui, mano. O Golf GTI dele trollado. E eu vou voltar pra casa que tá chovendo pra porra. E deu certo a trollagem. Ai. Corre. Moço do céu. Ai. Meu Deus. Minha câmera. Moço. Ih, minha câmera não parou de funcionar. Ah, não. Olha a telinha. Nossa, mano. Thiaguinho, deu certo, meu Pérsimo. Olha aqui. Mano, se nós tava lá embaixo, subiu correndo. Deu certo, Teco. Moço do céu. Olha lá, mano. Eu quero ver o que o Gui tá fazendo agora. Rapaziadinha, não me importa quem ganhou o jogo, se foi o Gui ou o melhor do mundo. Mas... Cadê o Gui? Cadê? Cadê? Tá louco? Cadê? Onde? Ô, Gabs, cadê o Gui? Gente, então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo é um por aqui. Mano, você tem que... Tá agoteando aqui? Tá agoteando. Tá chovendo aqui? Tá chovendo, mas daí é aqui fora, você viu? Mano, olha o ventaval. É o que que tá pegando que você tá procurando, meu patrão, hein? Mano... Eu tô. Mentira. O golfe tem. Mentira. Aham. Não, não fala. Não fala. Você não fez... Não, não. Depois que passar a chuva eu vou mostrar pra vocês. Você não fez isso e eu tô vendo. Ah, mentira, Léo. Não, fica vendo. Não conta, não conta. Não conta. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa o likezão. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.